Voltamos a Moçoró e dessa vez o chefe Eliedson Bezerra do La Gocha Blue vai preparar um espaguete com panceta e camarões. E na dica rápida, o chefe Saulo do restaurante Maktube de João Pessoa vai fazer o quebabe de frango, tradicional prato do Oriente Médio. Neste final de semana, se ligue nos dias e horários do Papo de Fogão e siga o Papo de Fogão nas redes sociais. Obrigado.